Bom, agora sim, obrigado pela carona. É um prazer. E parabéns pela casa, realmente é linda. Valeu. Tem piscina? Tem, lá atrás. Amigo, me dá qualquer dia desse pra tomar um banho de piscina com você? Claro, vou te ligar. Diz que vai ligar e não liga, né Fred? Não, vou ligar sim. O que foi? Sei. Acho que eu nunca tinha reparado direito em você. Kelly, vamos, querida. Não, tchau. Bela reconstrução, hein? Você sabia que ele morava aqui? Não. Sabia que ele tinha grana. Tinha que ele fosse duro igual o Sérgio. O que é isso aqui, Fred? É uma amiga. A mãe dela me deu uma carona. E eles não quiseram entrar? Não, tá bom com pressa, seu tio. Não parece. Estão indo tão devagar. Nossa, que gente simpática. Aquele moreno eu conheço. Felipe, eu acho. Nossa, mas o que que viu? Outro dia ele armou a maior briga lá na pizzaria. Moço, por favor. Quem é aquele senhor que tá ali atrás? Aquele senhor é o seu Tid. Ele é o dono da casa. Ele é o pai daquele jovem? Não, ele é o avô. Todos aqueles rapazes são netos dele. Muito obrigada. De nada. É, neto do ricaço. Tá aí uma boa amizade pra você. Ou será que já tá virando outra coisa? Não, mãe. Não sei. É a terceira vez que eu vejo o cara. Não sei. Nunca vi você tão entusiasmada pra dar uma carona.